MB Divulgações, o moral da Bahia. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal. Tchau, tchau. Eu te amei demais, o mel da sua boca, eu bebi, eu viciei demais. Te amei, te amei, eu te amei demais, o mel da sua boca, eu bebi, eu viciei, me entreguei. Me apaixonei, te amei demais. Lembrei que fizemos amor rolando no chão, molhados de suor. Na essência desta paixão, te amei, te amei, eu te amei demais. Demais, o mel da sua boca, eu bebi, eu viciei demais. Te amei, te amei, eu te amei demais. Demais, o mel da sua boca, eu bebi, eu viciei. Me entreguei, me entreguei. Me entreguei, me apaixonei. Te amei demais. Te amei demais. Eu te amei demais. Eu te amei demais. É amor, é amar, se não digo que amor é amar. Não dá pra viver no instante de você, sem você eu sei que choro, vou sofrer. Se continuar assim, não sei dizer. Se vou aguentar, eu esqueço você. Imagina coisas pra te pressionar. Eu comparo meu amor grande com o mar. Invento mil buquês de flores pra te cortejar. E se não gostar de flores, posso improvisar. É amor, é paixão. O amor tem dessas coisas, coração. É amor, é amar. O coração tem dessas coisas quando ama. Quando sai eu não gosto de te esperar. Quanto dia, quantas horas pra te ver chegar. Mas só tem poucos minutos que partiu. Já tô louco de novo pra te amar. É amor, é paixão. O amor tem dessas coisas, coração. É amor, é amar. O coração tem dessas coisas quando ama. É amor, é paixão. O amor tem dessas coisas, coração. É amor, é amar. 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 Sem sinal, sem despedida Você foi embora e deixou Solidão na minha vida Depois de muito tempo você me liga Chorando arrependida Me pedindo pra voltar Que não quer ficar sozinha E que seu grande amor sou eu A paixão da sua vida Quem errou foi você Eu não tomo atrás Deste amor bandido A nossa cama está vazia Te desejo noite e dia Mas o coração tá indecido Quem errou foi você Não vou correr atrás Deste amor bandido A nossa cama está vazia Mas te desejo noite e dia Mas o coração tá indecido Depois de muito tempo você me liga Chorando arrependida Chorando arrependida Me pedindo pra voltar E não quer ficar sozinha E que seu grande amor Eu sou eu A paixão da sua vida Quem errou foi você Não vou correr atrás Deste amor bandido Deste amor bandido Deste amor bandido A nossa cama está vazia A nossa cama está vazia Mais uma vez Eu chamo seu nome Eu chamo seu nome Eu chamo seu nome dia e noite No meu pensamento E uma flecha aqui dentro de mim Uma paixão que explode Corna arrependida Coração Pede bis Dói demais que penso Vem ligar Mas você não atende o telefone Só deixa tocar Alô, amor O telefone tá trocando A pede, amor Alô, alô É a última chamada A pede, amor Alô, alô É a última chamada Pra dizer que amo O meu coração Grita seu nome Dói demais Dói demais Esse peito Meio Ele de novo Pede-me O meu coração Por você Pede-me Alô, amor Alô, amor O telefone tá trocando Atende, amor Alô, alô É a última chamada Atende, amor Alô, alô É a última chamada Pra dizer Te amo Eu te amo Já é fim de semana Vamos aproveitar Saí por aí Namorar E de mãos dadas Falar e trocar Frases de amor Romântica És para mim Minha vida E alegra o meu coração Por que vou longe Voando em alto Em outra dimensão Está vendo Aquela estrela Você é mais linda É mais bela Então vamos aproveitar Hoje é sexta-feira Amanhã É sábado Então vamos aproveitar Hoje é sexta-feira Amanhã É sábado Fica aqui Está fazendo frio Seja o meu cobertor Não vá agora, amor Fica aqui Já é fim de semana Me aqueça nesta cama E vamos fazer amor Vamos fazer amor Esta vez Hoje é sexta-feira Amanhã É sábado Então vamos aproveitar Hoje é sexta-feira Amanhã É sábado Fica aqui Estou fazendo frio Seja o meu cobertor Não vá agora, amor Fica aqui Já é fim de semana Me aqueça nesta cama E vamos fazer amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos fazer amor Fica aqui Está fazendo frio Seja o meu cobertor Não vá agora, amor Fica aqui Já é fim de semana Me aqueça nesta cama E vamos fazer amor E vamos fazer amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos fazer amor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A saudade vai logo te chamar Nós dois como péssaros Se amando livres a voar Os seus beijos Molhados de desejos Nós dois agraçados Condenados a se amar Esse sentimento que traga em meu peito Que explode dentro de mim Na cama lençóis amassados Travesseiros rasgados Lembranças que não vai ter fim Lembro do seu olhar E o brilho do seu sorriso Como colar de mafim O amor que carrego aqui dentro Está tatuado e pra sempre Não vai ter fim Os seus beijos Molhados de desejos Nós dois me abraçados Condenados a se amar Esse sentimento que trago em meu peito Que explode dentro de mim Na cama lençóis amassados Os travesseiros rasgados Os travesseiros rasgados Lembranças que não vai ter fim Lembro do seu olhar E o brilho do seu sorriso Como colar de mafim O amor que carrego aqui dentro Está tatuado e pra sempre Não vai ter fim Esse sentimento que trago em meu peito Que explode dentro de mim Na cama lençóis amassados Os travesseiros rasgados Lembranças que não vai ter fim Lembro do seu olhar E o brilho do seu sorriso Como colar de mafim E o amor que carrego aqui dentro Está tatuado e pra sempre Não vai ter fim Há muito tempo separados Tudo adormeceu assim Ficamos parados De braços cruzados Olhando o vento destruir Nossa felicidade foi arremessar Pelos vendavais Pelos temporais Restou solidão em nós Por isso eu vim aqui Para te pedir Vem dê mais uma chance Te amo, bebe Eu nunca te esqueci Ainda te amo Fala pra mim Que o nosso amor é puro E não tô enganado Fala pra mim Que tudo que vivemos Não passou de um sonho Diz aí Se esse sentimento Já criou raiz Fala pra mim Com quem que você sonha Quando está dormindo Não duvido Que eu sou um segredo Dentro de você Coração em chamas Que fala as madrugadas Que me ama E se isso for amor Quando quiser recomeçar Tô esperando Coração em chamas Por isso eu vim aqui para te pedir Me dê mais uma chance, te amo, baby Eu nunca te esqueci, ainda te amo Fala pra mim que o nosso amor é puro e não tô enganado Fala pra mim que tudo que vivemos não passou de um sonho Diz aí se esse sentimento já criou raiz Fala pra mim com quem que você sonha quando está dormindo Não duvido que eu sou o segredo dentro de você Coração em chamas que fala as madrugadas que me ama E se isso for amor, quando quiser recomeçar Tô esperando E se isso for amor, quando quiser recomeçar Tô esperando Tô esperando Ana Luís aqui, sou vítima desse amor Ana Luís assim, eu vou morrer de amor Faz tempo que partiu, sofro esse peito meu Às vezes fico a pensar Será que me esqueceu Ligo ao seu telefone Vai soltar caixa postal Tento ligar outra vez Não completa a ligação Deixa o Deus decidir por nós dois Esse amor que só floresceu Um dia eu vou te encontrar Pra fazer parte de sua vida Há muito tempo estou te amando Mas vivo negando Esse amor não correspondido E se você não me aceitar Do nosso lado a esperança Eu vou seguir o meu caminho Tentando te esquecer Pagando preço por te amar Ana Luísa Ligo ao seu telefone Vai soltar caixa postal Tento ligar outra vez Não completa a ligação Deixa o Deus decidir por nós dois Esse amor que só floresceu Um dia vou te encontrar Pra fazer parte de sua vida Há muitos dias estou te amando Mas vivo negando Esse amor não correspondido E se você não me aceitar Do nosso lado a esperança Eu vou seguir o meu caminho Tentando te esquecer Pagando preço por te amar Ana Luísa Eu vou seguir o meu caminho Que eu mais complicado Tá, 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 tá Que Gabriel Tá, 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 tá Tá, tá, tá Dance, pó, tranca, rebolando até o chão Requebrando a cintura, quadradinho, corpo pousando Com dedo na boca, vem chamando atenção Sensualizando todo mundo, que gostosa, que tesão Tá, 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 você quer beijo na boca, num lugar escuro Que gorda louca, tá, 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 quer tapinha na bundinha Beijinho, safadinho, no escurinho Dance, pó, tranca, rebolando até o chão Requebrando a cintura, quadradinho, corpo pousando Tá, 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 você quer beijo na boca, num lugar escuro Que gorda louca Ei, safadinha Ta, tá, tá, você quer beijo na boca, num lugar escuro Que coisa louca, tá, 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 quer tapinha na bundinha Beijinho, safadinho, no escurinho Tá, 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 você quer beijo na boca, num lugar escuro Que gorda louca, tá, 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 quer tapinha na bundinha Beijinho, safadinho, no escurinho Beijinho, safadinho, 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 safad